Salve nação! E o Flamengo, hein? Perdeu o primeiro jogo da final da Recopa e após a partida, Gabi, Gol e Davi Luiz deram entrevistas aos jornalistas. Se liga aí. Gabi, queria saber de você o que aconteceu ali com você e com o goleiro que... No primeiro tempo ele tomou um cartão amarelo ali numa situação com você e no segundo você tomou um cartão amarelo numa situação com ele. Não, não foi comigo não. No primeiro lance que ele tomou o cartão ele foi falar com o juiz. Ele saiu do gol e foi falar com o juiz. E no final do jogo também ele falou comigo, eu falei com ele. E o juiz me deu o cartão, mas não foi nada de especial. Vai para aí, Felipe. Gabriel, quer dizer, um a zero, né? Desvantagem mínima. Como é que fica o clima para o Maracanã no final? Você até dizia lá, né? Aquela coisa, vamos ver como é que vai ser lá no Maracanã. O que é que dá para esperar? Claro que queríamos a vitória. Eu acho que tivemos chance para isso. Eu tive chance para fazer os gols. Mas acho que, sim, nosso time se comportou muito bem. A gente sabia que era muito difícil jogar aqui contra uma grande equipe. Também tem a questão da altitude. Então, assim, a gente tem todas as condições de chegar no Maracanã, na nossa casa, com a nossa torcida, de reverter o placar. Gabi, falando em inverter o placar, o Flamengo já inverteu um placar contra o Galo no ano passado. Aquela situação do inferno. O Flamengo já inverteu um placar em uma final de liberdores em cinco minutos. O que você pode falar para a torcida para preparar uma festa para a semana que vem? Não, é como eu falei. A gente tem que fazer o nosso trabalho. Óbvio que a gente queria muito sair com um resultado positivo aqui hoje. Mas creio eu que fizemos um bom jogo dentro do que a gente podia fazer. Em questão da altitude. Assim, tivemos mais chances do que eles, na minha opinião. Eles tiveram a bola, mas talvez a gente teve as chances mais claras para fazer o gol. Então, agora é esperar o apoio da torcida. A gente sabe que eles vão comparecer, que eles vão apoiar a gente. E que essa energia positiva já comece de hoje. Que a gente possa, em casa, no Ninho, trabalhar para melhorar algumas coisas. E que eles possam dar energia positiva para a gente. Gabriel, o que você sentiu dificuldade hoje no jogo? A altitude, o campo pesado, muita chuva. O adversário realmente dificultou a vida do Flamengo. Não, o campo era muito bom. Um dos melhores campos que a gente jogou esse ano. Facilitou a nossa trancada de passe ali. Tivemos algumas chances. Eu tive algumas chances de fazer o gol. Nosso time chegou muito perto de fazer os gols. Acho que até mais do que eles. Por mais que eles tivessem a bola ali, foram tiros de fora da área. Cruzamentos assim, que a gente, ao meu ver, estava bem postado. Fizemos um grande jogo. Claro que a altitude é algo que não tem como a gente não falar. E também enfrentamos uma boa equipe. E para o jogo da volta, o que você acha que precisa melhorar? Esse esquema tático que ele retomou do ano passado. É um esquema que vocês já jogam, dá para ver mais à vontade. A gente já ganhou de várias formas, com vários esquemas. Eu acho que tivemos chance para isso. Eu tive chance para fazer os gols. Mas eu acho que assim, não se comportou muito bem. A gente sabia que era muito difícil jogar ali, contra uma grande equipe. Também tem a questão da altitude. Então assim, a gente teve um bom sonho de chegar no Maracanã, nessa casa, para a nossa torcida. A gente reverteu o placar. O gol ali, ficar lamentando, como é que é para atacante? Não, já errei, já fiz muito. No próximo faço. E o Davi Luiz, hein? O zagueiro, deu entrevista logo após o final da partida. E foi bastante sincero em sua resposta. Mas antes da gente te mostrar, aproveita aí para baixar o OneFootball. Lá, você vai ficar por dentro de tudo que vai rolar na Comebol Libertadores. Além, é claro, de notícias exclusivas sobre o Flamengo. E o melhor, saindo o gol, você tem o vídeo na palma da tua mão, minutos após o lance. Então não perde tempo. Para baixar o OneFootball, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Com muita pressão do segundo tempo. Você acha que foi o adversário, a altitude, o campo, a chuva? Como é que você analisa essa derrota? Foi um conjunto de tudo. Não fizemos um grande jogo. Tampouco um bom jogo, eu acho. O adversário teve muito mais controle de posse de bola, muito mais inteiro dentro da partida. A gente pode falar de inúmeros fatos, mas o que cabe a nós é que não fizemos um grande jogo e temos a segunda volta para tentar fazer o melhor jogo, sacar a vitória e buscar o título. Ah, só não esquece que estamos sortindo duas camisas da Seleção Brasileira. Para participar está fácil, hein? Inscreva-se no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo. Pronto, você estará com cuidado a essas duas lindas camisas. Serão sorteadas sempre no início de cada mês, na live aqui do canal. E aí, nação? O que vocês acharam da derrota do Flamengo, hein? E as falas do Davi Luiz e do Gabigol? Vocês acham mesmo que a equipe do Flamengo jogava um futebol melhor no ano passado do que esse ano com o Vitor Pereira? Será que o problema do Flamengo é realmente o técnico? Eu quero saber da tua opinião. Bora botar fogo nessa discussão. E para o jogo da volta. Acreditam que o Flamengo vence o Independiente Del Valle? Ou a equipe do Equador é quem ficará com o título? Bora botar fogo nessa discussão através dos comentários aqui embaixo. Mas antes de comentar, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!